Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor estratégia pra você pegar desafiante na temporada 41 da ranqueada aqui do Free Fire. Você tá querendo pegar seu desafiante sem muita dificuldade, sem muito esforço, jogando só o básico. Pois então, essa estratégia aqui eu garanto que é pra você mesmo. Tô com o meu desafiante e vou pegar com essa estratégia também pra provar que funciona. E quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeiro de tudo que você tem que fazer é cair em Centosa. Se der, né? Se der, você vai cair em Centosa. Essa rotação, eu vou fazer uma rotação aqui por Centosa que vai mudar a estratégia toda. Beleza? E é o seguinte. Cair em Centosa, o que você vai fazer? Tem algumas partes. Primeiro, você tá com o resto surgir. Você tem a segunda chance e tá vendo o coraçãozinho branco ali do lado da ficha. Pois então, se ainda tem a sua segunda chance, pode ficar tranquilo. E esse é o momento que você vai usar pra ver se não tem ninguém ao redor, se ninguém caiu com você. Você pode ver, você pode procurar, olha pra todo lado. Se tiver alguém, você pode ruxar também. Quando você tem a segunda chance, é tudo liberado, beleza? Você pode ruxar, pode fazer o que você quiser. Mas daqui a pouco, não. Daqui a pouco a gente vai ter que ser mais cauteloso. Não dá pra ficar também ruxando todo o tempo. Porque vai acabar ali, né? A segunda chance. O resto surgir. E aí, se a gente acabar sendo eliminado. Se eu acabar sendo eliminado aqui, eu perco o ponto pra detalhe. E essa não é a intenção, beleza? Porque quando você tá num rumo pra ser o desafiante, você ainda perde a mais ponto. Você perde ponto demais, meu. Você perde ponto demais, viu? E ganha pouco. Então, por isso, você tem que assistir esse vídeo do começo ao fim. Pra pegar essa estratégia. Você parar de perder ponto. E começar a pegar rumo pra esse desafiante. Beleza. Acabou o ressurgir? Acabou. Beleza. Agora, começou a partida de verdade. Agora que começou o desafio, meu irmão. Antes era só moleza. Agora que começou de verdade. Você vai ter que ir pro gás. Beleza? Você vai ter que ficar no gás. Cetosa ficou no gás? Perfeito. Cetosa quase sempre fica no gás. Por isso que eu gosto de cair aqui. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu venho pra essas casas que estão mais afastadas possíveis. Beleza? Mais afastadas possíveis. E da, 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 né? Da rota do avião. E eu vou lutear elas. E mais perto do gás. Aqui o gás vai chegar bem aqui daqui a pouquinho. E vai ficar tudo perfeito, ó. Mas o que eu gosto de lutear é do gás mesmo. Se não for no gás, eu não luteo não, hein? Pois é. Beleza. Então, eu tô chegando cada vez mais pra trás. Por que é isso, cara? Por que que você vai se distanciando cada vez mais? É o seguinte. Vou te falar uma coisa. Quanto mais longe você estiver do meio do mapa e quanto mais perto você estiver do gás, menos gente vai ter. Guarda isso aí. Guarda isso aí da sua cabecinha. Quanto mais longe você estiver do meio da safe e quanto mais perto você estiver do gás, melhor pra você. Menos gente vai, vai, né? Te achar. Então, o que que eu faço? Isso mesmo. Fico ali, ó. Vou quanto mais pra trás for. Pode até me jogar dentro do gás. Mas tem que chegar que a gente vai pegar o lute. Esse é o momento de lutear. E já se inscreva no canal, ativa o sinal de indicações se você quer receber as melhores estratégias. Não só pra essa temporada 41, mas pra todas as temporadas que vão vir aí. Cara, eu jogo igual o doido aqui pra testar só o melhor pra você, beleza? E testar e postar só o melhor pra você. Assim, é o seguinte. Olha, então eu tô aqui, né? Ó, agachado porque tem gente aqui. Quando tem gente, você tem que ir na rateagem. Peguei troga. Tó, ó. Porra. Coitado. Esse daí eu aí, coitado, meu. Ficou traumatizado com essa troga depois dessa. Beleza? Por quê? Se você ouviu o passo de alguém, o mais, o mais ter gente que você faz ou se esconde, pra você pegar ele de surpresa ou você vaza. Beleza? Eu escolhi aí a primeira opção. E é o seguinte. Deu certo. Deu muito certo. De troga, você tem que saber jogar com a arma que você tá. Se a arma que você tá é de longe, você vai ter que ficar de longe. Se a arma que você tá é a troga, você vai ter que fazer o inimigo chegar o mais perto possível de você. Ele chegou perto de mim, mordeu a isca, se ferrou. E é isso mesmo que aconteceu. Estamos de boa. Uma killzinha. Tranquilo. Agora, o que você vai fazer, cara? Após você vai ir pra safe e pegar uma posição lá. Não, não, não. Não é negativo, meu amigo. Calma aí. Calma aí. Que a troga também tá de sacanagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um posicionamento numa casa lendária. Numa casa lendária aqui. Que, meu amigo, essa estratégia, ela é muito top. Você vai vir pra essa casinha aqui. Você tá incetosa? Venha pra essa casa. O que eu faço? Eu venho pra essa casa e subo. Eu não subo sempre de bocão de jeito não, viu? Mas eu presumi que não tinha ninguém, meu amigo. Minha conta é isso. E eu deito bem aqui. De trás da poltroninha. De boa. Tranquilo. E fico aqui. Ó, espera. Só vendo. Ó, você tá vendo que aqui tem visão ali pro lado. Né? Tem visão pra todo lado aqui. O importante é você ficar com visão na escada, né? Não precisa ficar com visão na janela, não. Que liguei o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha ainda não foi lançado no jogo, não, beleza? Pra tá subindo na janela dos anos. Então, por enquanto, você só tem que ficar de olho na escada ali, beleza? Eu costumo ficar deitado. Por quê? Se eu não ficar deitado? A galera pode ver até da janela. Beleza? A galera pode ver. Então, fique deitado. Eu fico deitado tranquilo. E pra essa estratégia, eu trouxe o Air Drop. Porque enquanto eu tô tranquilo, no gás, campeonato, eu vou chamar um Drop, meu irmão. E o aviãozinho passa aqui, delivery, sui, tacou aqui meu Dropzão e ainda vem item top. Vê que uma SM14 nível 3, que é uma maravilha, mas sem mira, né? Porque nada, beleza? Então, eu fiquei com a C80 que tem mira já nela mesmo. E bora ser feliz, tranquilo? Aí você não vai ficar aqui também infinitamente. Você não vai ficar aqui o tempo todo. Então, eu já tô pensando na minha saída. Já vai dar ali, por meio que a segunda safe. Eu fico no máximo ali até a segunda safe. A terceira já tem que tá lá, tá? Beleza? A terceira já o bicho fica doido. Usei a moedinha que eu tinha, beleza? O resto da moedinha que eu tinha, eu tava meio riso. Pra pegar alguma coisinha ali, né? Pra pegar pelo menos algumas coisas ali naquela caixa. E já é. Agora, você tem que ter um veículo. Não fique no gás incentivo sem você saber a localização do veículo. Você tem que ter um veículo com você. Isso aí eu não falei antes. Mas antes de você ficar no gás campeonato, meu irmão. Gaste meio de achar um carro, rapaz. Porque senão... Senão, eu sinto muito de informar que você não vai conseguir chegar na safe não, beleza? Você não vai conseguir não. Porque a pé... Não dá muito certo. A safe tá rápida, muito rápida. Cara, eu a pé contra a safe, eu não tô conseguindo, beleza? Eu acho que nem a Kelly consegue, nem você que não quer. A safe tá muito rápida. E ela tá dando muito dano. Porque cada atualização, o Free Fire, claro, tem que aumentar o dano do gás, né? E aí nerfa o gás pra nós. E aí a gente não gosta, a gente chora, né? Mas é tranquilo. Eu tenho essa estratégia aqui que é a solução pra você. Você não vai precisar ficar muito no gás. Por quê? Você vai procurar a casinha, né? A barraca, qualquer lugar. Ou uma pedra que seja, que esteja bem na pontinha da safe. Isso é chamado ponto do rato. Esses lugares que estão bem na pontinha mesmo, rapaz. Bem na pontinha mesmo da safe. Tá vendo aqui, ó? É beleza. O que que eu faço? Vou camperar mais ainda. Tem 14 vivos. Pra mim não tá bom, não. Pra mim eu só quero, meu irmão, eu só quero, né, sair daqui quando tiver 10 vivos. Beleza? Ó, é o seguinte. Eu já sei onde é que a safe vai fechar. Então, você pega seu mapa. Depois que a safe fechar, você abre seu mapa. Faz ali a pinça. Vai dar um zoom. E você marca o lugar que você quer ir. Você estuda o mapa. Beleza? Estuda. Você tem que dar uma olhada. Dá uma olhada. Fica de olho no seu fone. Fica de olho não. Fica de ouvidos no seu fone, né, cara? Porque é com o seu fone ou no som, pelo menos, no jogo. Porque é com o seu fone e fica muito bom pra você saber quando tiver alguém chegando. Rapaz, você vai ouvir passos. Ai, que viagem é essa que os caras tão tentando invadir aqui minha casa. Tentando invadir aqui minha residência. Aí você não deixa, você vai puxar doce na mão. Beleza? Mas quando você não ouvir nada, você fica de boa só estudando seu mapa. Eu estudei, estudei e vi que o melhor lugar era aquele lugarzinho que eu tava. Mas logo, logo, que foi que eu pensei. Eu pensei uma coisa. Calma aí, que é que eu vou te falar. Mas então, você fica de boa, fica rodando, agachado, pra não fazer nenhum barulho. Também, né, não fazer nenhum barulho. Tranquilo. E olha, o gás chegou. Tranquilo. Aqui eu vou ficar no gás. Calma, como é que você vai ficar na terceira safe? Habilidade fugaz. Se você não sabe qual é a habilidade fugaz, beleza? Se você não sabe qual é a habilidade fugaz, eu vou te recomendar. O meu vídeo passado, né? O meu vídeo passado, o meu vídeo passado, eu falei do gás. Beleza? Eu passo a combinação pra você. Mas você já deve saber. Pode botar a sua combinação. Importante que segure o gás aí, beleza? A minha que eu tô usando variante com miche aqui, né? Camille e tudo mais. Mas eu explico mais sobre essa combinação no outro vídeo. Você viu que eu mudei minha rota? Eu mandei pra aquele outro lugar? Sim, porque eu tava indo muito pro meio da safe. Eu tava empolgado, eu tava indo pra safe adiantada, né? Que o jogo libera aí pela missão, a safe adiantada e eles liberaram ali. E não, você não vai adiantar safe. Você não vai adiantar, você vai só acompanhar o gás. E aí você vai acompanhar o gás. Beleza, pega um carrinho, né? O cara tem que subir na vida também, rapaz. Não é pegar um carrinho melhor aqui, jipe. O jipe é muito bom pra fazer aquilo. Inclusive, é dessa maneira que eu estou falando aqui pra você. Eu vou sempre pro canto da safe. Não pro canto da safe futura, né? Aquela safe tá verde ali, tava era no meio da safe real. Beleza? E aí só saldar a banha pra encontrar a casa se eu fosse lá pra aquele lugar. Então, é claro, eu erro também, rapaz. Eu passei nunca pra você, mas eu erro. Né? Muitas vezes vou pra posicionamento errado. E o importante é a gente aprender com nossos erros. Eu, claro, mostrar pra você. Meus erros, parceiro, nos cometeu mesmo. Cheguei aqui pra gastarão e o carro ficou um carrinho melhor. Aí o doido chegou aqui. Ele ficou, foi com medo do carro. Correu, bicho. O carro muito louco ali. Ele pensou que o carro ia comer ele. Vai, vai, vai. Não, cara, não. Bicho pra pão não. Você acalma aí. Beleza? Então, como ali deu ruim na minha posição que eu queria ir, tá ali. Eu me peço a dó esse novo posicionamento aqui. Sete vivos. Sete vivos ainda não é bom pra mim. Baixa mais, baixa mais. Mas é isso, é, meu irmão, esse que é meu dilema. Quanto menos vivos, melhor. Aqui eu tô na busca do top 5, beleza? Quando chegar no top 5, vai ficar top. Vai ficar top, né? Pois é. É o seguinte. Mas nesse momento, quando tem 10 vivos... Que capa é esse, meu irmão? O capa, o peito é 70. O capa é 50. Para lá. Rapaz, melhor dar peito desse jeito. Que negócio aqui bonito. Então, ó. Quanto menos vivos tiver, melhor. Mas quando tem uns 10 vivos, eu já me abro pra trocação. Beleza? Trocação de longe. Você viu que de perto eu vazio. Mas de longe, eu vou fazer me kill ali pra aquele miserável. Vai tranquilo. O importante pra mim é que os vivos estão diminuindo. Eu nem me importo muito pra me kill, meu irmão. Pra mim, é vantagem de todo jeito. Menos vivos, mais 4. Vai descendo. Vai descendo. Quanto mais desce, mais ponto a gente vai ganhar, rapaz. Beleza? Então, expondo o botão do like. Deixa o like aí pra eu saber que você tá gostando desse vídeo. Pro YouTube te recomendar mais vídeos insanos e estratégias que você realmente precisa. Que vai te ajudar muito aqui do canal. Já ative a extrema, fui no ruxadão, tava no meu caminho. Tome, troca. Outro traumatizado aí, coitado, né? Beleza, mas a extrema é muito boa. Se você ativar a extrema, vai ruxar, ativou e ruxa, ativou e ruxa. Você vai ficar com uma vida muito grande. Vai ser muito difícil a gente parar, né? Eu não sei que dê uma sequência de milhares, trilhares de capas. Relaxa, que agora só tem 3 vivos. Quando tem 3 vivos, é momento de você relaxar e deixar eles se resolverem pra lá. Deixa baixar pra 2. Depois, você vai resolver seu X1. É isso que eu faço, olha aí, ó. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou, claro, ficar na ratinhagem pra tentar pegar ele desprevenido. Na hora que ele tiver vindo de bocão. Ele vai ter que vir, ele, né? Ele tá lá pro gás. A safe tá aqui comigo. Então, ele vai ter que vir. O que é que eu faço? Fico agachadinho. Só espera no momento. Vou dar uns 2, 1, 2 peitadas de AC80 e ruxo na trova pra finalizar. Olha lá, ó. E, meu irmão, vem reto, vem reto. Vem reto. Toma, 85. Agora é, agora é o momento de... Manda a polpa, manda tudo. Ele foi pro lugar. Meu irmão, o cara, o cara joga bem mesmo, hein? 3 capas muito rápido. Parabéns, mas clica nesse vídeo tá na sua tela. Que eu te mostro mais sobre a combinação do gás e como usar. E mais estratégia pra você ganhar muito ponto. Tô esperando lá. Ui! Tchau! 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 Tchau!